Boa noite, boa noite, eu sou o Cristiano, mas conheço o Rômulo Arroz, eu sou o Cristiano, eu conheço o meu povo, mas o meu negão, então vamos começar agora a jornal Nuspreto, dois presos, começamos, facilitamos você, vamos falar sobre relacionamentos, se você é uma pessoa que confia na sua namorada, mesmo quando ela diz que você está sem a parede por algum tempo, vai te dar um boi, você é a pessoa que é para a irmã de um divino, é, se quiser entrar em contato com essa imunidade, ligue para 0800-0027-007, é isso aí, rapaz, lá na imunidade de um divino, você vai saber a como tomar uma volta, mas tomar uma volta consigo, entendeu? Mas, e aí Cristiano, qual é o seu nome disso? Agora nós vamos falar aqui sobre Intestes, é, o nosso grande amigo negão, aquele ganhoso, Paulo, forte, nosso amigo, oi, do Roserão, do Roserão, do Roserão, então, ele está se acabando hoje no MSN na minha casa, pinchando com o meu cachorro quente dentro do meu refrigerante, e navegando na internet lá, é, o menino, o menino é, é o repórter de primeira, você vê, então, espera aqui, voltando, ele acabou hoje na internet lá, no MSN falando com as suas gatas, peguei o menino fazendo um hacker, sabe como é que é isso? Muito bom, o moleque, o moleque é o cara da internet, quando eu olhei pra ele, eu falei, esse menino é um hacker, o que é um hacker? Hacker é um deles tiratas da internet, que são safados também, né? Caçam pelo orgulho do MSN, aí mesmo, também. É, 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 é um teste, é um teste. Mas agora nós vamos para a parte que você mais esperou. Falaram, tá, tá, tá. Agora, que bom estar pra você, entendeu? Que bom estar pra você. Ah, fui todo lado e perfeito, botou, hein? É, é. Não, a gente joga pro lado, joga pro lado. Joga pro até pro outro lado... Tá fazendo o nosso jornal... Tá fazendo a gente por aí? Tá completamente por aí. Valeu, obrigado. Depois dos comerciais, entendeu? Que nós tivemos agora nós estamos de volta, Nós vamos falar de bate, 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 é, entendeu? É isso aí, e aí, o tema de hoje é, eu tenho um pacato, não sabe o que eu não sei, a gente vai falar isso aí, ah, namoradas que desconfiam no seu namorado, que é horrível, eu não aguento mais. Eu sou, Cristiano, o que você acha sobre essas garotas, entendeu, que desconfiam dos seus namorados, porque eu acho uma doação, uma sacanagem, a gente nunca sabe, ah, não sei. Não, cara, eu te amo, eu te amo. Pô, o que não acha meu opinião, a minha opinião própria, desde o meu coração agora, no Brasil do julho? Cara, eu acho uma sacanagem, que é ruim, muito conhece, porque, eu não vou escrever mais caras, mas eu não vou falar. E aí, pessoal, você pode ver essa hora que o nosso repórter é porque eu não tenho nada, entendeu? É quase um agora ou nunca, entendeu? Eu acho que tá muito emocionado. Vou cuidar meu reunião, eu acho que o tempo nem se esforça, entendeu? Às vezes a gente olha pro lado, eu confesso, vamos chaves, entendeu? Mas quem nunca pecou na vida? Aqui é a primeira pedra, entendeu? Mas, porra, aqui, eu acho que a gente tem que fazer isso. É importante, obrigado, é importante a gente escutar, entendeu? Porque, guarda aí o que eu vou falar. Olha na bolinha, olha na bolinha, na bolinha do meu olho. Nós te amamos, nós te amamos muito. Eu tá aí, eu te falo, eu te amo. Nós te amamos muito, eu te amamos, 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 eu te amamos. Eu te amamos, eu te amamos, eu te amamos. Eu te amamos, eu te amamos, eu te amamos. Eu te amamos, eu te amamos. Eu te amamos, eu te amamos. Eu também sou apaixonado por algumas garotas aí. Bom, Flávia, é, Guilherme, é, Raísta, Guilherme, é, 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 é muito apaixonado, sabe? Mas meu coração cabe tudo, porque eu me chamo de egoísta. Mas não, cara, eu não sou egoísta, eu não sou o que me lembra disso. Que eu sou egoísta. Que eu sou egoísta. A palavra conta curar que vai vir assim. Mas tudo bem, vamos cuidar de ajuda, Futebol Futebol Tem uma camada de ferro, um pediato Tem uma boa Não posso dizer, eu queria perder a palavra O nome é Acrimenador Bom figura de Guilherme Entendeu? É o futebol de Coelho Neto A igreja é melodista É o futebol Coelho Neto Cara, estamos aí A gente tem um pedicineiro aí na lista É, pode não você É, eu fiz com uma partida só Ah, já não sei fazer Bate sim que uma partida só Tá, tá bom Você faz o tempo, né? Ah, tá bom, estou dizendo nada É, está para o merda Entendeu? Mas, assim Não me agir Você pode ser de para o nosso Quer dizer, seu arredo Também nós queremos fazer o Comerciar a vida do O nosso bom carro Tem um negócio que faz Nós queremos fazer um Merchant do novo ônibus Com os presos Eu não sou preso, mas eu sou Particulando do ônibus Com os presos Mas eu não sou preso Com os presos Você, daqui a pouco Bebe Peite com pera Entendeu? Tomar chá de churro Parabéns Você vai se amarrar aos poucos Pode ser Não somos a qualidade Mas eu estou aqui É É E não fazem para os Vossos Despeitadores É, eu queria ter gravado aí Para que vocês nos assistem Nesse momento Nós estamos aqui no meu alojamento No meu acampamento Quero um forte abraço aí Que todo mundo possa me adicionar Na minha marcação Me adquiriu Ou então me aderir É Cristian Sandes Arroba Ráxido E meu curso É a gente mencionar Lá 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 Eu quero deixar uma história Se você quiser Diz isso lá Eu vou deixar Fica com a pessoa Pessoa boa Entendeu? Então você vai Com o Lobinho L O L O Lobinho Anderlise Não é anuco É a Adriana Anderlise Marcos 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 Que vai se divertir Conversando com esse gado que é tão inteligente, tão bonito e tão fácil Entendeu? Você não vai se arrepender Entendeu? E uma mensagem mais aí Para ver no rosto Para as pessoas aí uma frase que a mulheria não usa água não usa é uma jovem e aconteceu esse momento que a mulheria quero falar assim para você homem a mulher sabe ele tinha um cara que tinha 3 namoradas tanto como todo homem ele resolveu se casar ele não sabia com que ele ia se casar então ele fez o seguinte pôs as 3 após deu dinheiro para cada uma delas e o que elas iam fazer com o dinheiro a primeira comprou casas carro e investiu um pouco do dinheiro no casamento falei amor, vou ver tudo isso para que nós possamos reconhecer amor a figura procurou um emprego comprou uma pequena empresa que eles já fizeram e falou pô, tudo que é meu é isso e a terceira foi convivente para eles investir metade do dinheiro para o futuro que eles não tiveram então aconteceu o que eles e ficaram sabe o que a gente é melhor do dinheiro entende dinheiro não é tudo na vida o que vale é o coração é o coração é 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 Tchau, tchau.